Música Arguido na enrua com o inicial de X no AESI, desconfia para a equipa de gestão mercado na behalha inspeção e a área praia dos coqueiros foi na Laisne, submetido a ONU para o primeiro interrogatório e a Tribunal Judicial Primeira Instância de lei. E a processo refere o Ministério Público, o Rússio Tribunal, atuaplica termo identidade residência barguido na enrua. Os demais promovem o processo, mas a primeira fase é o primeiro interrogatório, vai recrime a obstrução para a autoridade pública, depois do julgamento para o primeiro interrogatório, Arguido presta a declaração e depois, se a declaração, então, atua a recrita e renda o suficiente para o Ministério Público. O Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público, o Rússio Tribunal, atuaplica termo identidade residência barguido, tamba, tamba de, netuir Ministério Público, além de, a parte defesa, o entendimento, o Ministério Público, nem, tamba,bait, requisitos, nem,ifying que o Ministério Público, ou seja, crime, obstrução, a autoridade pública, nem, worryinging que dormir tem desconfio em que Station tem parte lengueini, ent!! Mas, conforme, nós vamos uso termo de identidade residência, no caso, nós vamos usar termo de identidade residência, que provocamos quem competent. E a processo, o Ministério Público acusa o guido na rua de crime de obstrução da autoridade pública e previsto o artigo Atos Rua Ratnulo-Recintolo, Rússi Código Penal Timor-Leste. Emelianciana Martins, Marito da Costa, Gêmen.